Bom dia galera, bom dia, são 8h20 da manhã do dia 1º de junho, primeiro dia do mês, segunda-feira, 24 graus, estamos aqui na BR-153 no estado de Tocantins, estamos aqui no município de UG-1000, chegando aqui quase no KM-514, tem o GTH de Vague, tem que passar ali, senão os caras vão dar um troço ruim neles ali, mas se não quiser encontrar o homem, é só vim aqui, viu, não tem nada aqui, só o último lugar que o cara vem é aqui, olha lá, o estúdio lá, tá lá pro sul né, ali que é a baiuca ali ó, vambora, vambora antes que eu me contamine com esses negócios de capítulo espacial, essas coisas, não tem nada aí, é o último lugar que o cara vem é aqui, se quiser não encontrar o homem é é, 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 é só chegar aí, tá bom, e as aulas gosta né, trabalhava aí ó, de lavador aí, lavador, porxão, porxão com borracheiro, eles começaram a inventar esse negócio de CD, mandar salve, porxa, os caras aí, ali, ele pegou fome aí, isso tá bom, valeu galera, um abraço, tudo de bom, aí eu não vou, vou Entrar lá porque Já parei bastante Na viagem no Rio depois Mas tá aí o registro, um abraço galera Tudo bom